Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e nesta aula vou falar sobre o SQL Server. Nós vamos instalar a Express Edition no nosso estação de trabalho. A Express Edition é uma versão gratuita que a Microsoft oferece do SQL Server para que você possa praticar conceitos de banco de dados. E é o que nós vamos fazer. Nesta aula você vai instalar o SQL Server Express para que possamos trabalhar conceitos de banco de dados. E isso vai ser feito no decorrer de algumas aulas que eu ainda vou produzir. Nós vamos instalar também futuramente o Oracle, também o Oracle na versão Express, gratuito, para que possamos fazer a comparação entre os comandos que podem ser utilizados em uma versão da SQL e outra. Vamos falar um pouquinho também do padrão ANSI de escrever consultas. E você vai ver algumas características que cada versão do SGBD, que é o sistema gerenciador de banco de dados, permite a você na hora da construção dos selects ou das instruções para manipulação do banco de dados. Nós vamos abrir então aqui o navegador. Você pode procurar também abrir o seu de preferência. Eu vou abrir o meu Google Chrome. E nós vamos pesquisar por SQL Server Express Edition Download. Assim que fizer isso, você vai encontrar a página de downloads do SQL Server da Microsoft, ou este ícone, ou este link, que é o SQL Server 2017 Express Edition. Clicando neste link, nós seremos direcionados para um site e podemos fazer o download do instalador clicando sobre este botão. Vamos confirmar aqui o download. Vou abrir o executável. Perceba que o download é muito rápido. E nós vamos instalar a versão do SQL Server para trabalharmos, só que vamos fazer a instalação mínima necessária para que o SQL possa rodar na sua máquina. Você tem a instalação básica, a instalação personalizada e a possibilidade de abaixar a mídia. Nós vamos fazer aqui a instalação personalizada. O idioma em português. O local da mídia. É a pasta sugerida por ele. Vou deixar o mesmo. Vamos instalar. Esse processo pode demorar um pouco. Aqui, ele fez rápido porque eu já tinha feito uma instalação anterior aqui para testes. Observe que ele vai abrir agora um novo aplicativo. Nessa tela da central de instalação do SQL Server, podemos fazer uma nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente. É o que nós vamos utilizar. Vou clicar sobre o link. E você vai ver uma nova caixa de diálogo que será exibida. Com este processo começa a instalação. Então, ele está fazendo a instalação dos arquivos de instalação e ele já verificou as atualizações do produto. Instalação de regras. Observe que ele acusou um alerta aqui no firewall do Windows. Se nós lermos esse aviso, ele está explicando que o firewall está habilitado e eu preciso verificar as portas para acessar remotamente o meu banco de dados. Como eu não vou fazer isso agora, não tenho com o que me preocupar. Vou avançar. Tipo de instalação. Observe que nós temos uma nova instalação ou adicionar recursos a uma instância existente. Quando nós vamos fazer a instalação, observe que eu tenho aqui já uma instalação feita anteriormente. Essa instalação aqui acabou... Acabei abortando-a para poder gravar o curso. Então, nós temos uma instância do banco de dados chamado Trovato na minha máquina. Eu poderia adicionar recursos a ela ou criar uma nova. Vamos criar uma nova instância. Vamos avançar. Vamos aceitar os termos de licença. E agora nós vamos marcar quais recursos que eu quero instalar. Para que possamos utilizar o mínimo da linguagem, eu não vou instalar aqui as extrações semânticas, nem o Python, nem o R, nem os serviços de Machine Learning e também nem a replicação. Eu quero o serviço de mecanismo de banco de dados. Em recursos compartilhados, observe que ele tem vários itens que já estão pré-configurados. Esses recursos, então, eu vou deixar apenas o serviço de mecanismo de banco de dados. Vamos avançar e o processo vai para a próxima fase. Eu posso instalar aqui uma instância padrão com o nome MS SQL Server ou dar um nome para uma instância nomeada. Vamos colocar aqui DB Trovato ou SQL Trovato. Vamos avançar. As contas de serviço, então nós temos aqui o mecanismo de banco de dados, tipo de inicialização automática ou manual ou desabilitada. Automática significa que o banco de dados vai subir quando você ligar a sua máquina. O SQL Server Browser, ele está desabilitado. Vamos avançar. Modo de autenticação do Windows, eu vou deixar o modo de autenticação ativado. Vamos ver aqui outros itens, diretórios de dados. TempDB, é um arquivo temporário. Instância de usuários, File Stream. Vamos lá, avançar. Lembre-se, essa é uma instalação mínima da aplicação para que possamos consumir dados do SQL Server a partir do nosso próprio computador. Processo concluído, vamos verificar aqui nosso log. Tudo instalado com êxito, vamos fechar. Para que você possa manipular o SQL Server, nós já podemos conectá-lo através do Excel ou do Power BI. Mas nós vamos instalar uma ferramenta também para fazer isso, que é o SQL Server Management Studio. Então vamos instalar ferramentas de gerenciamento. Ele vai abrir um novo link aqui no browser para que possamos baixar o SQL Server Management Studio, o SSMS. Então vamos procurar aqui o link e vamos clicar sobre ele. Vamos manter o download. Esse arquivo tem 546 MB. Dependendo da sua configuração de internet, pode demorar alguns instantes. Vamos abrir aqui a minha lista de downloads e vamos visualizar o seu download. Download concluído. Vamos clicar sobre o ícone, sobre o link para executá-lo. Vamos minimizar. Essa é a ferramenta, então. Vamos começar clicando em instalar. A instalação foi concluída e ele pede para reiniciar o computador para concluir a instalação. Vamos fechar. Vou reiniciar o computador e daqui a instantes voltarei. A instalação foi concluída. Vamos executá-lo. Clicando no botão iniciar. Note que alguns aplicativos foram adicionados recentemente e o Windows guarda na parte superior. Eu vou clicar sobre o Microsoft SQL Server Management Studio 18. Um clique sobre o ícone vai abrir o programa. Vamos aguardar. Agora, o próprio SQL Server está precisando conectar ao servidor. Como ele já identificou aqui no meu computador, no meu notebook, uma instância chamada SQL Trovato, ele vai autenticar por ela. Como nós não colocamos aqui uma autenticação própria do SQL Server com usuário e senha, nós vamos utilizar a autenticação do Windows para conectar ao meu banco. Vou conectar. E a partir desse momento, observe que eu já estou conectado ao meu serviço de banco de dados. Eu tenho aqui os bancos de dados do sistema. Eu tenho banco de dados instantâneos. Eu posso criar meu próprio banco de dados, clicando com o botão direito, novo banco de dados. E vamos colocar aqui um nome qualquer, teste de criação. Algumas informações. Vamos clicar aqui em OK. Depois eu dou detalhes sobre alguns desses tópicos. E a partir do momento, o nosso banco de dados, teste de criação, está pronto para ser utilizado. Eu posso expandir e criar aqui dentro de tabelas. Observe, uma tabela própria, uma ou mais tabelas. Aqui estão as tabelas do sistema, o file tables, as tabelas externas e as tabelas de grafo. São recursos do SQL Server. Clicando com o botão direito em tabelas, eu posso entrar em novo e criar uma tabela. Essa tabela vai ser aberta para que eu possa adicionar as colunas. É claro que não é assim que nós fazemos criações de tabelas no SQL Server. Nós vamos usar scripts no decorrer das aulas que eu vou mostrar para vocês. Aqui, só para demonstração, eu vou criar uma coluna de ID do tipo numeric. Vamos clicar aqui. Você vai ver diversos tipos de dados durante esse processo de criação. Então, eu vou escolher um numérico de cinco posições. Permitir nulo ou não, você pode marcar. Normalmente, em campos de ID, não se permite em nulos. Descrição. Então, eu vou colocar aqui a descrição de algo do tipo nvarchar de tamanho de 50 posições. Não quero permitir nulos também. Eu poderia colocar aqui o login de quem criou a tabela. Um nvarchar. Vamos dizer assim que é um nvarchar de 8 por causa do sistema. Posso permitir nulo ou não. Finalizando esse processo, podemos salvar dando o nome para a nossa tabela. Então, tabela de teste. Assim que eu der um ok, vou fechar essa janela. E ela está aqui na minha lista. A partir do momento em que eu pedir para ela atualizar as informações. Você vai ver que a nossa tabela teste acabou de ser criada. Eu posso expandi-la. Verificar colunas. Verificar as chaves da tabela. Restrições. Gatilhos. Que são as triggers. Índices. E estatísticas. Tudo isso está pronto. Se eu clicar aqui sobre ela. Nova consulta. Eu já consigo aplicar uma consulta a esses meus dados. Dando um select. Asterisco. From. Tabela. Teste. Se eu pedir para executar. Nós não vamos visualizar nenhum dado. Porque nós não fizemos ainda nenhum insert. Então é isso. Essa é uma aula bem básica. Para que você possa fazer a instalação local do SQL Server. Essa instalação nós vamos utilizar em várias aulas. Que vocês vão ver no futuro sobre banco de dados. E espero que você consiga. Lembrando que um SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados. Que pode consumir memória da sua aplicação. Então o seu sistema operacional pode ficar mais lento. Dependendo da capacidade que você tem hoje. Na minha máquina eu vou instalar ainda o servidor Oracle. E nós vamos visualizar depois as diferenças entre essas linguagens SGBD. Grande abraço. Espero que tenham gostado. E nos vemos nas nossas próximas aulas sobre banco de dados. Música Música Legenda Adriana Zanotto